E aí Lopim? Quem manda aqui os lixos e chega esse pilantra aqui uma vez dessa em casa. Né, meu irmão? Trabalhar? Trabalhar hoje. Hã? Quem manda os lixos aqui, ó. Os lixos. E o banheiro? O banheiro aí tá bom, tá? Tá não. Hã? Vai cair, tem que tomar banho aqui. Hã? Cair por riba. Por quê? Porque só tem um parvo de fundura. Né? Banheiro, quem não tá lá de casa, cavaram com um metro e meio e vinte centímetros de fundura. Hã? Viu? Até hoje não caiu ainda. Mas um parvo. Um parvo de alicerce. E um dia, quando sai da sua casa, vai ser desse jeito aí? Minha casa ali? Hã? Vai cair por riba deu. Quando for dormir. Vai cair por riba deu. Deus me livre de eu dormir numa casa nova. Por quê? Eu vou dormir na minha casa que é de furquia. Três parvo de fundura. Aqui tem dois, bicho, ó. Aí não tem dois parvo não. Tem? Eu tenho parvo e meio. Hã? Eu? Eu? Viu? Não derramo essa fumaça aqui. Não quer que tá queimando o lixo. Queimando o lixo pra poder fazer a limpeza. Pra poder... Se Deus quiser você mandar fazer o banheirinho aqui, ó. E outra, vocês pedirem, tá? João, João, João. Mostra o chiqueiro das galinhas pra mim como é que ficou. Vamos lá mostrar o chiqueiro das galinhas. Mostrar o povo. Aí, meu... Meu guerreiro aqui. Ó, galera, olha o chiqueiro como ficou, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, peito de... Peito de prego. Viu? Peito de prego. Você não segura nem pinto. Aí, o pinto aí. Pinto aí. Vem lá de casa agora. Ó. A galinha tá aí dentro, pessoal. Chegou uma galinha lá de casa hoje. Hã? Com dois pintos pretos. Um pinto era o meu, né? Que ela ia levando. Era. Lembra o meu pinto? Era. Meu pinto. Aí. Olha pra ali, diga ali. Olha pra cá, pra cama. Era o meu pinto que tinha levando, né? Era o meu pinto que tinha levando, né? É. Era o pinto preto. Eu tava aqui, lascava, filha da puta. Viu? Ó. É. Um tiburinete novo. E aí? Não tá preso? Olha o tanto de galinha. Vamos mostrar as galinhas aqui, o povo? Viu? Olha o tanto de galinha aqui. Oxê. Coberto de palha de coqueiro. Não. Aqui é co... Aqui é coberto de varas, porra. Galera, aqui é a varinha, ó. Mostra aqui, ó. Direitinho, pessoal. Como é que compra aqui? Parra de galinha. Coberinho de galinha amarradinho aqui. Amarrado no meio, amarrado na ponta. E ali, aquelas prato de coqueiro. Esses prato de coqueiro aqui é pra criar sombra de baixo. Tem que ter sombrinha lá. As galinhas aí. Aí engorda, meu filho. Fica embolada. Viu? Vai morrer de fome aí. Morre ruim, porra. Viu? Morre nada. Cadê o de comida das galinhas aí? Ali. Já foi botar daquelas comida na porra. O meio tá caro. Tem que ficar de pouquinho. O meio tá caro. Não dá nada. Vai crescer que a galinha levando meu pinto lá pra baixo. Ali dentro. Ó, menino, o pinto da galinha. Já sim. Tá bom. Oxê. Agora deu o restressado da peste. O quê? Oxê. Tinha dois patos aqui. Pato novo. Vou trocar de banheiro. Só bebe lá em casa agora. O patinho. Um morreu afogado. Foi tu que matou meu pato? Um morreu afogado na cisterna d'água. E foi? Foi. Qual cisterna? A manilha lá embaixo. Ah, manilha. Foi. Foi. Aí. Pra que aquele galinha morrendo de fome? Não. Tá morrendo de fome o quê? Vai ser vergonha. Ó aqui. Mostra aqui o xerém. Tem xerém aqui. Ó o xerém aí, ó. É aquela racumeira. Mistura com a terra aí, ó. Xerém aí. É xerém isso aí. Seu porra. Nunca vi engordar galinha com terra. Não. Engorda com xerém, hein. Aquela galinha suriu ali. Ela tá pesando uns três quilos. Três quilos aquela galinha suriu tal. A bicha é pesada. Não dá meio. Agora sabe para que é isso aí? Para quando os fãs de nós virem comer a galinha mais nós aqui. Não é não? É. É beleza. Não é bom assim? Nós ajeitar os fãs também? Quando os fãs virem visitar a gente. Não é não? Até a coberta. Até entra Cancão cá dentro para comer as nossas galinhas. Ó Lopinho, não tem jeito para Cancão não. Cancão é desgraça. Só de quanto ele entra. Só foi. Mas é bom que come gato, cachorro, periquito, come tudo, né? Aí dentro. Oxi, agora é pronto. Aí dentro. Aí dentro. Agora vai pronto. Não é não? Aí dentro. Aqui ó, a bocaeurinha aqui, ó, de tela. O que é que eu posso abrir se eu quiser para eles saírem? Aqui eu abro. Aí bota aqui, fechou, rota... Tintintinti... Tintinti, o que? Pode deixar fechando é para abrir não, ó. Os fãs subsados vão brigar com vocês senão abrir para nós comer as galinhas quando eles virem. Tintintini... Deixa as galinhas lá, Pick. As cagadas que tu está lá lá, elas vão só comer gostas para depois tu throttle matar. É . comer nesse mundo, eu sou comido comer nesse mundo no outro é o que? comida comida, é olha galera, tem aquela fumaça ali? olha ali, dá para ver mais ou menos, acho que dá tem aquela fumaça lá isso ali galera, é o tempo que o pessoal agora está empurrando o pau trabalhando, ajeitando as terras para poder plantar que é o tempo de chuva, é o tempo de comer acho que é o mês que vem já está começando a ser o pessoal estocando, queimando e eu vou mudar de banheiro meu banheiro é aquele dali, olha olha o banheiro de comer e empurrar, tu é doido? é de vara, de vara aquele banheiro olha lá, mostra aqui mais de pé, eu vou mostrar, que não tem vergonha de mostrar nada não essa porra não olha, vou mostrar olha, meu banheiro é esse aqui eu cheguei aqui para começar a morar de novo no mato, não tinha tá bom, aqui dá para mostrar dá para mostrar, aí meu banheiro é esse aqui de vara vou mudar por aquele dali agora o que eu vou fazer, vou fazer de bloco porque de type não dá, porque se fizer de type a curva do banheiro dele, é de pai de coca? pai é de coca, é mesmo, pai é de coca e o teto de cima é o que? o teto de cima é o que? o pé de pau o pé de pau é, é o teto de nós aqui, o pé, olha essa é a cativara do lado, o banheirinho da gente que eu fiz até quando eu cheguei aqui, até quando nós fazia o banheiro, enquanto eu não tinha condição enquanto eu não tinha condição eu já vi que deu a curva no meio do passado a casa fez que esboiou quando ele vai cagar pra ela é só para tomar vã cagar não para pular para o mato essa peste, pular da catinha para pular mas quando eu fizer o banheiro, você vem cagar para o segundo lado primeiro, cagando eu vou morrer de banheiro, rapaz vai não vai não vai de jeito nenhum rapaz, é isso aí galera tudo que tiver novidades aqui eu lhe mostrar vou fazer a gente vai comparar aqui já esse vídeo, né Lopim? está encerrado aqui com o restinho do banheiro galera, eu vou comparar vocês se inscreve no canal da gente deixa o like compartilha com os amigos e outra, Lopim não tem Lopim não tem o pessoal está perguntando João, Lopim não tem Instagram? não, Lopim não tem Instagram tudo eu divulgo no meu porque já tem um canalzinho para nós tomar de conta e já tem o... se for fazer Instagram para ele fica muito pesado o Instagram que tem aí é dos fã clubes não é do Lopim não, tá bom? é isso aí que eu deixo para vocês valeu!